O Fábio, o Gênero, ele virá para participar, com dois alunos, o Gênero, ele tá vestido, eu tô subindo a caráter, eu vou dar horas pra ele, entendeu? Eu vou chamar de uma mulher que a gente tem, eu não consigo nem estar matando aula, entendeu? Ele já tá, vai ter mais gente, se vocês terem a vontade também, virá para ficar nas quatro horas, tarde. Você tá filmando? Tá filmando já, já começou a filmar. Tá filmando já, já começou a filmar.